Não tem errada, em novela de vez em quando os autores resolvem enlouquecer algum personagem. Os atores ficam logo apavorados, quem será que vai tirar essa novela? Sou eu ou é você? Mas não tem errada, novela, alguém pira. E é por isso que o video show vai abrir as portas do hospício. Segura, hein? Jeanette Clare não poderia estar fora dela, já que ela foi uma pioneira na arte de enlouquecer personagens, como a Fernanda de Selva de Pedra. Você veio, Cris. Você veio. Eu sabia, eu sabia que um dia você ia chegar. O Miro também era um camarada de miolo mole e acabou tendo seu fim trágico. Não estou vendo nada, mamãe e papai. Mamãe e papai, assim não, mamãe, não estou vendo nada. Miro! Não menos mole, ficou o miolo de Neus Amaral na novela Bravo, também de Jeanette Clare. Venham ver! Teatro para o povo! Venham assistir a maior atriz trágica brasileira! Alô? Alô? Fala, meu senhor Neto, locutor eclético. Como é o seu nome? Meu nome é Diana. O caso foi ao contrário. O maluquinho de estúpido cupido recobrou a memória no final e se transformou, página, num cidadão normal. Para que você colocava a voz lá? Era. Pelo amor mesmo? Mais ou menos. Vai ver na novela. Não confunda a loucura com o esferóide. Foi assim que ficou o personagem de Mário Lago no casarão. Futucando o estrome para ver se virava ouro. Vai que é bicho limpo. Muito limpo, senhor. Só come papinho. Não come tempero. Não come latado. Não come doce. Bicho muito limpo. Muito limpo. A grande Yara Amaral também não deixou por menos. Sua doida varrida em dança inglês foi das mais convincentes. Mês, eles não vão deixar. Eu errei. Eu errei muito. Eles estão me castigando, Inês. Scarface, o simpático bandido de Feijão Maravilha, já tinha um parafuso a menos desde o início da história. Dali para a camisa de força foi uma simples questão de capítulo. E quando eu fico curioso, eu mato com aquele que tem a minha vida. Se houvesse uma Olimpíada de insanidade fictícia, Natalia Timber ganharia pelo menos duas medalhas. Pela sucessora. E por Tititi. Olha aqui. Olha aqui. Cuentas. Você está morrendo de frio. Não, não, tia. Essas não têm frio. Não tem frio nenhum. Ela sente muito calor. Mesmo no frio, ela sente calor. O seu Olimpíada de vereda tropical era um bom sujeito. Adorava o samba. E não era doente do pé. Portanto, era ruim da cabeça. E como? Por favor. Com o passar do tempo, a Bibiana de Lélia Abramo se transformou numa cabeça de vento. Esse foi um dos temas de O Tempo e o Vento. Escuta, rico. É o vento. É voana. É voana a terra. Querendo entrar aqui no sobrado. O que recebeu outro fim trágico foi Zé das Medalhas. E, enfim, afogado em suas próprias medalhas e morto como um Zé qualquer. Minha Marietinha, você foi a primeira. Lembra? Enquanto não estreiam as novas novelas e não adaptam a vida de Napoleão Bonaparte para uma minissérie, aguardamos ansiosamente as emoções dos próximos e maravilhosos maluquetes do vídeo. As emoções seguem fortes. Daqui a pouco... É que eu matei, Fundão. E tem também, Nenê. E ainda hoje... Muita loucura. Sabe aquelas vinhetas que aparecem antes dos programas da Globo? Elas vêm... Anunciando mais um campeão de audiência? Pois é, elas também têm uma história. Vamos mostrar para vocês um pouco dessas vinhetas.